Enfim Brincadeira do Marshmallow Chama Chubby Burger Você precisa de uma tigela Um saco de Marshmallow Marshmallow mesmo, viu? A gente vai fazer com o tamanho assim Você vai colocando na boca Quem colocar mais, sem dar risada E sem cuspir aqui É fácil de entender Tem que falar um Coloca dois É um É o segundo vídeo O outro não deu certo Você queimei a boca e ela tá até Vamos lá O que você vai fazer? Liga a luz Um Chubby Burger Um Chubby Bunny Dois Chubby Bunny Três Chubby Bunny Chubby Bunny Três 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 Chubby Bunny Quatro O que você vai no axilar? Chubby Bunny Chubby Bunny Quatro Quatro Chubby Bunny Quatro Um Quatro Um É ruim isso hein, dá uma sede de vômito. Sabe bane. Dói? Sabe cheia? Sabe bane. Olha o caralho. Cinco. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Você fica rindo, eu tô no lugar. Tá. Tá. Não, 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 não. Não, 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 não. É ruim. É ruim. É ruim. Deixa eu abrir. Aí não dá, né? Mas tudo bem. É isso. Chubby burning. Chubby burning. Dói o maxilar. Ah, mas desse tamanho, porque é grandinho, não é pequeno não. Dói o maxilar. Efeitos colaterais. Dói o maxilar. Dá ânsia de vômito. É ruim o marshmallow. Mas é legal. Todo mundo aí vai. É o maxilar. Todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Achei.